Você pediu, eu apareci. Meus top perfumes... Nossa, eu sou muito enjoada com perfume, cara. Eu ia falar, meus top perfumes importados, favoritos. É que eu só uso perfume importado. Sou enjoada mesmo, confesso. Na verdade, assim, não é que eu só uso, mas os meus favoritos sempre são perfumes importados. E aí, lá no meu Instagram, eu falei, vocês querem que eu faça um vídeo sobre perfume? Porque todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas, alguém coloca, Lê, qual o seu perfume? E esse ano, assim, eu mudei um pouco a ordem de favoritos, sabe? Então, vou fazer um vídeo atualizado, ok? Eu vou colocar por ordem de preferência. Então, eu escolhi quatro pra trazer pra você. Eu vou começar do quarto pro primeiro. Ah, então o quarto é o que você não gosta? Não, é o... Todos são meus favoritos, sabe? Então, é o que eu menos gosto. Dentre os que eu amo, é o que eu menos amo. Não é que eu não gosto. Todos são perfeitos. Você pode comprar tranquilamente. Eu acho, assim, que cada um tem o seu lugarzinho na vida da mulher empoderada, meio que isso. O primeiro deles é o Her, da Burberry. Cara, esse perfume aqui tem uma história. Em 2019, eu fui pra Europa, fui pra Itália. E voltei por Portugal, foi isso. E aí, eu tava no Dutch Free e falei, caraca, que era um perfume diferente. E que, assim, que eu nunca vi ninguém falar sobre. Aí, quando eu vi essa embalagem do Her, eu falei, eu acho que ninguém tem esse perfume. Cheirei, me apaixonei. Amiga, de 2019 até 2023. Março, mais ou menos. Estou gravando esse vídeo pra você em setembro, tá? Ele era o meu top 1, meu favorito da vida. Esse perfume é muito bom. Eu até anotei aqui as coisas dele. Se vocês entenderem alguma coisa, eu não entendo nada. Mas pra quem entende, vai ser bom. Ó, fala que tem frutas vermelhas, flores brancas, do jasmin, de jasmin, sei lá. Madeiras claras e âmbar. Violeta também. E a Burberry lançou esse perfume com a estratégia de ser um perfume naturalmente elegante. E com um toque britânico. Achei chique, o que muda, não sei. Eu fui pelo cheiro mesmo. E eu amei. O frasco é totalmente quiet luxury. Você pode deixar ele em pé assim. Ou ele deitado assim. Eu olho pra frasco também. Porque os meus perfumes, ainda que não seja recomendação, né? Todo mundo fala... Leia, os perfumes não podem ficar expostos a muita luz. Não, não, não. Você tem que deixar dentro de uma gaveta fechado. Cara, eu gasto uma fortuna no perfume pra deixar ele dentro de uma gaveta? Não, pra mim é uma joia. Então eu compro sempre pequeno. Ou mediano. Eu nunca compro grande. Já cometi esse erro. Porque com o tempo ele oxida. Se ele não fica muito bem exposto. Que é o meu caso. Que eu deixo em cima da minha penteadeira. Porque eu acho lindo. Fica uma coleção assim, sabe? Então eu compro pequeno. Só ele vai oxidar. E vai perdendo assim o cheiro bom. Fica um cheiro ruim. Tá? Então esse aqui foi o meu perfeito da vida mesmo. Sempre mais mudou. Agora ele é meu top 4. Por que será? Também não sei. Esse ano... Aliás, eu sei porquê. E eu te conto depois da vinheta. Esse ano estava eu, pleníssima na Europa. Na cidade de Florença. E aí... Eu queria levar um perfume pra minha irmã. Porque a minha irmã, ela tem loja de perfumaria. Enfim. E afins, assim. Ela também vende importável. Vou deixar aqui embaixo pra você. Você pode comprar lá. Aí eu estava em Florença e falei assim... Vou comprar o meu perfume Her da Burberry. Que é o meu favorito. E tinha acabado, né? Como eu já ia viajar, falei... Vou comprar lá fora. Mas nem mudou tanta coisa, tá? Porque lá fora os preços estão absurdos. Cheguei na loja e eu vi esse perfume aqui. Olha que coisa linda. Muito perfeito. Quando eu vi esse frasco... Aí eu falei... Moça... Vem com esse frasco ou é só a foto mesmo que está assim? Ah, não. Vem com esse frasco. Esse perfume aqui é o Ariana Grande Thank You Next 2.0. 2.0. Porque tem o 1 e tem o 2. Aliás, eu acho que é só Thank You Next. E esse é o 2... Thank You Next 2.0. Que é aquela música dela. Aí eu falei... Mãe, vamos levar esse perfume aqui pra Lalaque. Minha irmã. Por quê? Ele pode não ser o mais perfeito do mundo de cheiro. Eu não sabia, tá? Mas vai ser muito legal pra ela fazer resenha no Instagram. E ela super viralizada no Instagram, no TikTok, fazendo resenha de perfume. Falei... Cara, todo mundo vai querer assistir. Então vamos levar esse. Beleza. Levei o perfume pra casa. E aí eu espirrei ele na minha mão assim. Toquei minha vida. Comprei pérola de presente. Toquei minha vida. Gente, isso era umas 9 da manhã. Quando deu umas 7 horas da noite, eu cheirava o meu braço e o perfume ainda tava aqui. E um cheiro bom, bom, bom. Falei... Caraca, eu amei esse perfume que eu comprei pra minha irmã. Aí quero um, quero um, quero um. Mas acabei que não consegui voltar na loja. Aí dia 6 de abril, eu ainda estava lá. Que era meu aniversário. Meu noivo foi na loja e comprou pra mim. De presente. Então eu levei o da minha irmã e trouxe esse pra mim. E aí ele tomou a posição do Burberry. Ele virou, assim, o meu queridinho do queridinho do queridinho. Não é top 1, mas ele é top 3. Então assim, ele tá muito bem relacionado na minha preferência. E ele é maravilhoso, sem contar que ele fica lindo. Pra falar de cheiro, ele é um floral frutado feminino. Tem notas de morango silvestre, suco de maçã e romã. Tudo que tem romã, eu adoro, tá? Sempre. E o fundo dele é marshmallow. Uma palavra que eu escrevi e não entendi. A almiscação dela, sei lá. E o frasco dele é muito icônico, né? Eu acho muito lindinho. Só pra vocês terem uma noção. Eu não achei esse perfume no Brasil. Tipo assim, em loja convencional. Por exemplo, o Sephora. Não achei. O Her da Burberry tem na Sephora. E de 50ml, esse aqui, meu, é de quanto? 50ml, ó. Ele dá na minha mão. Só pra vocês terem uma noção. Porque às vezes por vídeo não dá pra ter essa percepção. Ele tá R$477,00 no site da Sephora. Esse aqui, eu não achei no Brasil, assim, em site registrado. Eu achei no Mercado Livre. Aí, no Mercado Livre, tá R$474,99. Os preços são bem parecidos. Eu paguei R$45,00 lá fora. Que sai, ó, pra vocês verem a conta. Eu paguei caro no euro, inclusive. Vou fazer a conta pra você. Foi R$45,00 vezes... Eu paguei no euro R$5,45,00. R$245,00, metade do preço. Valeu a pena esse aqui, tá? Valeu bastante a pena. O Her não tava valendo a pena tanto. Porque foi R$90,00. R$90,00 vezes R$5,40,00. Aí, tá vendo? O Her saiu mais caro do que na Sephora. Você tem que fazer essa conta. Eu achei que não tava valendo tanta pena, não. As coisas assim, perfumia, etc. E eu tô achando que esse nem é 50ml. Por isso que talvez foi mais barato. Tá tão pequenininho esse frasco. Frasco? Frasco? Sei lá, gente. Pode ser isso, tá? Eu não enxergo pra saber se tem 45ml aqui. 50, aliás. Que 40? 50 ml. É, não sei, gente. Quantos ml tem nesse negócio aqui, não. Mas pode ser que ele tenha menos que 50. Porque o que eu olhei tinha 50, tá? Mas foi isso. Eu paguei 45 euros. E no Mercado Livre, eu achei R$479,99. Leva, você compraria um perfume no Mercado Livre? Não. Eu não compraria. Tem muito perfume falsificado. E uma vez eu comprei no Ebay e veio falsificado. Então, eu não compraria. Ou eu compraria de alguma loja. Por exemplo, minha irmã tem loja e ela vende. Ou vai viajar, espera. Ou tem alguém viajando, pede pra trazer. Porque eu tenho... Eu sou anonhada com essas coisas, tá? Enfim. Aí esse é meu top 3. O meu top 2 não tá aqui. Porque acabou e eu não repus. Que é o Idô. Ele tá aparecendo aqui na tela. Gente, esse perfume é maravilhoso. Ele tem um defeito que eu já vou falar. Mas ele é maravilhoso. Ele é um perfume feito para mulheres de espírito jovem. Eu discordo. Eu não sinto que o cheiro dele é jovem. Não é que é de velha. Mas eu sinto que é uma mulher forte, empresária e tal. Eu não tenho essa percepção de juventude. Eu tenho a percepção de juventude nesse aqui. Nesse Thank You Next. Porque ele é bem... Ele é bem fresh. Mas ao mesmo tempo tem um docinho. Então dá pra você usar de dia e de noite e tal. Mas o Idoli, eu não sinto isso. Eu acho ele um perfume bem imponente, tá? Aroma fresco e luminoso com notas de chipre. Floral com bergamota e pera. Sei lá. Mas ele é maravilhoso. E ele, 50ml, custa R$ 599 no Brasil, tá? Eu sempre compro ele com a minha irmã. Sai muito mais em conta do que comprar lá fora. Isso aqui foi na Sephora que eu tirei a referência. Mas você pode ver com a minha irmã também. Vou deixar aqui embaixo. O Idoli, eu não me lembro a história. Mas é a minha irmã que me deu, eu acho. Eu acho que eu via o Fabi Santino usar. E falei, acho que vou testar esse perfume. Eu acho que é cheiroso e tal. Testei. Ponto negativo. O frasco dele é péssimo. Porque por ele ser jovem, cool, descolado. Eles fizeram pra caber na palma da mão. E você conseguir pegar o perfume. Então ele é fininho, fininho, fininho. Logo, não fica em pé. Ele cai. E aí fica horroroso, sabe? Não fica uma joia. Perfume assim tem que ficar uma joia. Então eu não gosto da embalagem dele. Eu acho muito disfuncional, sabe? É bom pra levar em viagem, etc. Mas é disfuncional pra ficar exposto assim em cima de uma penteadeira. E em primeiríssimo lugar, eu acho que é um perfume assim que todo mundo conhece. E não é o La Vie a Belle. O La Vie a Belle não está no meu top 4, jamais. É bom, tenho. Mas não tá no meu top 4. Esse primeiro eu acho que todo mundo conhece. Você me conhece, inclusive? É uma boa pergunta. Porque se você não me conhece, eu já me apresentei? Não, né, Leitão? Não. Meu nome é Letícia. Eu tenho problema de amnésia. Como podemos ver, tô brincando. Não tem. Boa noite, Ciccato. Esse canal é muito legal. Seja muito bem-vinda. É um canal de moda, beleza, comportamento. É bem leve, assim. A gente troca muita coisa, muita informação. Então eu te convido a estar aqui comigo mesmo, de fato, apoiando o meu trabalho. Hoje eu tô fazendo um vídeo de perfume pra você. Mas tem vários vídeos aqui sobre moda. Muita coisa que dá pra você aprender e tirar o melhor de tudo. Então se inscreve no canal, deixa um like. Isso é muito importante pra mim. Ainda que você esteja assistindo na televisão, eu sempre vejo, né? As pessoas assistem pela televisão e a maioria não é inscrita. Porque não é funcional, né? Você tá ali na televisão assistindo, não é funcional você se inscrever. Mas se você puder pegar o seu celular, entrar e se inscrever, vai ajudar muito o meu trabalho. E eu vou ficar, assim, muito grata, tá? Me deixa aqui nos comentários se você se inscreveu ou não. Aí você deixa o like e compartilha pra sua amiga que ama perfume. Combrado? Primeiro perfume... Ah, esse aqui é assim, ó. Ou você ama ou você odeia. Mas é o meu top 1, que é o J'adore da Dior. Gente, minha irmã odeia esse perfume. Ela deve estar falando agora assim... Nossa, tem muito cheiro de velha. Eu acho que tem cheiro de rica. Mas assim, é um nível de riqueza, amiga, que a gente vai atingir um dia na vida. Eu não tenho dúvida. Eu e você. Mas a gente não chegou ainda nesse patamar. Aí pra gente sentir esse gostinho, o que a gente faz? O uso de ador. Olha, como que eu conheci esse perfume? Eu comprei uma base da Dior pela Dior. Eu sempre pego essa dica. Tirando o perfume, que não compensa. Se você for comprar uma coisa, tipo... Uma base da Dior. Aí você olha pela Sephora. Tá 499 a base. Aí você olha no site da Dior. Tá 499 no site da Dior. O que você faz? Compra no site da Dior. Porque além de vir o unboxing super fofo, vem um monte de amostrinha. E aí não veio uma amostrinha do J'adore. Veio uma miniatura do J'adore, que é a coisa mais linda do mundo. E eu nunca tinha usado esse perfume. Porque minha irmã sempre falava, não gosta de velho, não sei o que. Nunca tinha usado. Enfim, usei. Minha filha, eu falei, o quê? Eu preciso desse perfume. Aí eu comprei ele grandão. Esse perfume é caro, tá? 50 ml dele no Brasil tá 695 reais. Cara, é aquele presente de Natal que você pede pro boy, tá bom? Ele tem uma fragrância, de acordo com as pesquisas que eu fiz que não entendo nada. Floral feminina, essência de lang-lang, frutado, rosa damascena da Turquia. Whatever. O frasco dele é uma joia, né? Porque é como se fosse um colar no pescoço de uma mulher. Me lembra muito aquela coisa... Como que é, gente? Cleópatra? Sei lá. Não sei, essas coisas assim, sabe? Mas é como se fosse um colar no pescoço de uma mulher. Eu acho muito chique. Aí ele abre assim, ó. Tá vendo? Esse perfume é muito bom. Mas é tipo assim, de dia, num calor do com, não dá pra usar. Ele é bem forte. E é tipo assim, uma esprezadinha. Esprezada? Espreiada? Sei lá como é que fala. E você já tá suficiente? Se não, fica too much, tá? Porque esse perfume é icônico, tá? É isso. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!